E aí galera, beleza? Vocês tão bom? Eu tô bom Só um pouco estressado, mas eu tô bom Atualizando os vídeos aí no nosso canal Pato Branco aí, ó Quer ficar só encostado Tá zangado Arruma uma pena, arranca outra Você tá doido Galera, atualizando o vídeo aí Eu fiz a viagem pro Pará Quando eu peguei esse caminhão pra trabalhar Já foi direto pra oficina Manutenção, 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 manutenção Fiz uma viagem lá no Novo Progresso no Pará Na Marra, com muito cuspo Apresentou vários problemas Beleza Trouxe o caminhão de volta pra Mato Pato Mato Pato aqui no Poço Trevão Ó, vocês já viram que eu tô sem um pedaço, né? Tô só com o cavalo aqui Tava com um problema ali nas Nas Nos terminais de passar marcha Não tava engatando primeiro E nem a ré Etcetra e tal Vazamento na bexiga de ar Um bocado de problema Aí ele veio esse caminhão pra oficina Trocou ali Fez as marchas engatá Trocou a peça aqui Trocou a bexiga Tava com a redução estragada O mecânico nem oiô Vazamento no diferencial O mecânico nem oiô Cheguei de viagem Sexta-feira Que eu fui pra Sinop A minha esposa viajou Eu fui levar ela Pra poder ela viajar Cheguei aqui Na sexta-feira Falei Agora chega lá Eu vou arrochar, hein? Arrochar o quê? Cheguei aqui Várias coisas por fazer A redução Não tava funcionando E nem a caixa Tinha que levar pra oficina Pra arrumar Pra outra oficina Terminou de arrumar Essa questão O caminhão começou Toda falha no funcionamento Dá a partida Funciona Começa a ratear Fumacear branco E apaga Aí eu peguei Ah, deve ser combustível Esse caminhão Tava dentro da oficina Um mecânico Fazendo teste Nas marchas dele Viu que o caminhão Tava rateando Ao invés dele Fazer a verificação Só disse pro dono Não, tá falhando Caralho Por que que não olhou Por que que tava falhando Aí eu cheguei Animado Querendo trabalhar Queria engatar a prancha Falei Não, vou lá no Peixoto Porque fica aqui do lado Abastecer o caminhão Fui abastecer O caminhão Enchi os tanques Fiquei na beira da rodovia O caminhão apagou comigo Não quis pegar mais Mexemos a tarde inteira Nesse caminhão lá Por fim Arrancamos a bombinha Tá aqui a bombinha A bombinha de transferência A alimentadora Cadê? Cadê? Aqui, ó Esse caminhão é bomba injetora Não é caminhão Esse caminhão é É velho de ano Aqui Tá aqui a bombinha Alimentadora Como tava na beira da rodovia Trouxemos o caminhão Aqui pro posto Quinchado Pra poder Eu fico no caminhão Já tô me endividando Aqui no restaurante Porque a alimentação Não pode deixar de ter Essa noite O caminhão parou de Funcionar o interclima Usando muito Sem funcionar, né? Aqui, ó Já tive que arrancar as baterias Pra poder levar ali Pra alta elétrica Pra carregar Então, pessoal Não deixe de Eu, se eu falar Que eu não tô aborrecido Eu tô mentindo Tô muito aborrecido Chateado Mas ainda acreditando Na possibilidade De obter sucesso Que até agora Eu não obtive sucesso De nada Só deu muita oficina E a gente vai Daqui a pouco Já vamos Mexer aqui Não sabemos Se vai prestar, não Mas do dia Que eu peguei o caminhão Até hoje Ela vai fazer quase um mês Não tive sucesso Só manutenção Eu fiz uma viagem Pra meu progresso Com esse caminhão Na marra E com muito custo Aí Eu tô aborrecido Eu preciso Que dê certo Eu preciso Que dê certo Eu preciso produzir Mas vamos ver O que que acontece A prancha Tá Desengatada Pra por lá O caminhão Tá aqui Foi colocado aqui Com o guincho E a coisa Tá feia Só a oficina Nunca vi Uma coisa Estraga a outra Uma coisa Estraga a outra Vamos mexer na bomba Tomara que Que pare De dar trabalho Que mal comecei E já tá desse jeito Mas aquela questão A gente tenta Até onde dá Onde não dá A gente para Vou tentar Mais um pouco Vou tentar Mais um pouco Ainda tô apostando No sucesso Com essa parceria Mas a ferramenta Infelizmente Não tá ajudando Tomara que ele Se segue Deixa eu trabalhar Porque ele já tem Perdido Perdido bastante frete Do dia que ele Estragou pra cá Eu já perdi 5 frete Aí se você Não tem ferramenta Boa Você não Não compete Com a concorrência Que tem só Caminhãozão zero Os caras Que fazem frete Aí é só Caminhãozão E esse aqui Tá dando trabalho Pra mim Já foi tocar Tanto trem Nesse caminhão Tanta peça Tanto trem Mas é isso pessoal Vamos ver O que que acontece Aqui com esse negócio Vamos ver O que que vira Mas o Pato Branco Não quer trabalhar E eu dependo Da produção Pra poder Ganhar dinheiro Vai vendo Pessoal Tudo bom pra vocês Deus abençoe Que dê tudo certo Amém Gratidão Tudo bom